Música E ae jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Já sempre caiu aqui de paraquedas sem ver direito Nós somos um casal que costuma viajar de moto Temos umas aventuras de moto pelo sertão central, aqui pelo Brasil E hoje nós estamos saindo aqui de Pedras Brancas Nós já almoçamos, deixa o encarque no vídeo anterior aí pra você dar uma olhada E aqui é Pedras Brancas, um distrito da cidade de Banabuiú, no Ceará Nós temos outros vídeos, já viemos aqui outras vezes Que é uma cidade tranquila, aparentemente tranquila Não fiquei aqui muito tempo, mas sempre fui muito bem recebido As vezes que viemos aqui, mas nós salvamos até a barraca Barraca do Bebe Beach É sim, uma barraca muito boa Chegando em Pedras Brancas, vai na barraca Bebe Beach A gente procura lá pra você ver O peixe, maravilhoso Show de bola Se quiser um camarãozinho, tem tudo Então gente, aqui é um povoadeiro Nós estávamos, por exemplo, em Pedras Brancas Lá na barraca, vamos dizer assim, né E deu neblina Então deu uma paradinha Falou, ó, vamos seguir, porque vamos pegar uma estrada de chão Estrada de chão, né E estrada de chão com neblina não é muito boa não Mas segue aí Olha aí, pra cá já não molhou mais, tá vendo? Aqui deu uma chuva mais forte Estrada mais... Mas quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente Isso aqui está tudo verde, né Mas hoje as chuvas estão começando agora, aqui nessa região Olha que elas estão começando Dezembro É... Então, aqui no final de dezembro Nós estamos aqui Escorreu água aqui, né Muito legal Tudo bem, sente o som, vamos lá, curte aí Deixa seu like Compartilha com seus amigos Show! Tchau! 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 Então, Jorge Aventureira, aqui, ó, essa estrada, seguindo aí, tá vendo? Volta Nerd, vai pra Barra do Citear, vai na Boiô, olha aqui a água foi boa, rapaz, muito boa, correu, molhou bastante, é, nós agora estamos chegando, né, no asfalto, não é um asfalto, mas é asfalto. É, dá pra andar mais ou menos, conseguiram capiar, passar uns rendimentos em cima dele aí, deu pra andar, você que não conhece vai vir agora, asfalto, é isso aí. E aí 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 agora o asfalto da BR 122 aqui mas se você for contar tem mais remendo do que o asfalto se não fosse remendo aqui você não estava conseguindo nem andar de jeito nenhum até as poças é muito buraco água olha aí jovem como é que está o tempo aí será que nós vamos pegar a chuva na estrada vai ter falta aqui uns 10 a 15 quilômetros pegou para nós é 12 quilômetros eu acho que está descendo tudo ali a água está descendo tudo mas vamos esticar um pouquinho aqui porque pegar uma chuva na estrada está quase chegando é isso aí segue aí sente o som show não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí